É a Nico para a rota superior. Vamos escutar a INTZ então? Vamos lá. A própria INTZ tá meio perdida. Onde é que vai ser esse Nautilus? Onde não vai? Vamos escutar a CNB agora. O Thor tô explicando que eles vão fazer um 4-1. Vão tentar dar bastante commit na rota do meio. Tentar juntar e focar na rota do meio. É uma composição com muito... Ai, iniciou o dragão e com a prioridade da rota inferior que tá empurrando, com a rota do meio que já saiu, eles fazem o primeiro dragão do jogo, bem controlado pelo time da CNB. Exatamente, esse é o grande ponto. Pressionando o meio, pressionando a rota inferior, não tem como INTZ sair pra contestar. O Xidi tá lá em cima e aí também não vai ter muito espaço. Tá aí o primeiro dragão do jogo, o dragão da montanha. Ele precisa de meio minion. Pois é, quase nada ali. Se ele entrar, agora não vai ter mais onda de minas, mas se ele entrasse ali, o cataclisma já tava disponível. A equipe da CNB ainda continua, o dive pode acontecer, a pressão vai continuando, utiliza muito bem o Exaustão. Agora ele tá saindo, vai refazendo esse agro da torre, por exemplo, não tem eliminação. Agora sim! É força, blood garantido. O Vavel ficou pra trás. E aí, meu amigo? Diga tchau! É um por um no fim das contas. Porque a CNB tenta devolver com o Arauto e as barricadas aqui vão caindo. Vamos ver se o Freire vai usar o Arauto rapidamente na rota superior pra devolver, pelo menos pra pegar as barricadas. Voltou a tempo ali agora o Duclou, ainda tá de pé. A sua torre também resistiu. E aí, Arauto sendo utilizado pela rota do topo pra compensar, então, o jogo é esse. Ó, pode ser que eles dêem essa corrida, viu, chefe? Pode ser que ele é tempo. Entrada na rota inferior, pressão de dive, o Mikannn vindo grande, foco abatido! O handbete! Mas, na sequência, o Shin também consegue eliminação. Era um 3 contra 1. E esse abate pro Duclou foi fantástico. Tá, ele foi lutado. Chegou o Freire. Todo mundo pra cima dele. É um 3 contra 1. O Vegeta sai pela parede. Por enquanto, conseguiu. Eu pensei que esse Freire ainda pode continuar. Ele usa muito bem o seu dash. Vai se distanciando. Já já tá aqui do dragão de novo. Mas não tinha estandarte. Com isso, foi só pouco. Foi só dano. E a CNB aproveita pra levar a primeira torre do jogo. Mas, pra CNB conseguir trabalhar. E olha que trabalho pra mais um dragão agora. E é outro da montanha. Entretanto, se a gente for ver em poder direto da composição de batalha, a LTC também ainda tá falando dele por ali. 3 contra 1 na rota inferior. A situação vai se complicando. Teleportar na jogada do Eeveen. Ainda tá de pé, mas por pouco tempo. Acaba sendo eliminado. Chegou agora o Tai. Quer virar um pouco essa jogada. A situação se complica. O ultimate de alguma sequência. Ele garante a eliminação. Mas ainda tem 2 pra cima dele. 3 na verdade. E tá confirmado. Mais um abate pra CNB. Chegou o Mikannn e o headbete pra tentar travar e proteger essa torre. Mas, ao mesmo tempo, tem uma boa invasiva da equipe da CNB. Entrada também agora do Xing. Tentativa de eliminação. Ele já consegue. Acaba ficando pra trás. Sendo eliminado. E é confirmado. O Freire em level dele. É uma sucessão de abates. De um lado caiu um. Do outro caiu outro. Faz mais uma entrada na torre. A CNB buscando eliminação. E o Domo chegando. Abate duplo. O CNB agora sim. Acelerando no jogo. Muito forte. O Freire garante o abate. E aí o Aslan chega pra finalizar. Vem pro dive. Aí o 3 contra 2 com muita força. O Mikannn vira o alvo primário. E aí, depois, como você falou, né? A coitadinha da gatinha. Isso aqui incende vida. Uma tranquilidade. Uma facilidade pra eles nessa condição de vitória. Nossa, monstruosa. E olha a pressão aqui na rota no meio. Pra cima do Aslan. Buscando esse abate pra tentar justamente garantir o dragão na sequência. Abate confirmado. Preocupação com o covil do dragão. Finalmente, ele entende com aquela pressão de minions. Leva a primeira torre deles no jogo. Lá na rota inferior. E agora o dragão é tirado do covil. E é iniciado. A CNB começa. O Envy foi lá pra rota superior junto com a Yumi. Desistiram da torre e vão tentar trocar. Do dragão e vão tentar trocar por uma torre. Pois é. A torre vai cair. Tem uma ótima onda de minions. São dois jogadores batendo. A troca vai ser efetivada. Mas é aquilo, né? São três dragões da montanha. Enquanto isso tá na perseguição, que vai portar na jogada mais uma vez. Já cai a torre lá em cima. Fica 2x2 agora em território. Vem chegando o PBO. E o Tais se distancia. Consegue sair. Tranquilinho, tranquilinho. Barão iniciado. Falta a Zaya. Falta a Zaya pro dano aí. Mas o Envy tá por ali. Nossa. Acaba sendo visto. Olha esse dano que ele vira pra cima do Vavel. Barão é recebendo bastante também. Porém, essa equipe da CNB tem três jogadores com bastante dano acima deles. Entra o Dormicão. Juntamente com o Hedbert. Tais se apresentou. Olha pra lateral. E por ali. Pra tentar garantir o abate. Vai ter a eliminação. Mas ele cai logo na sequência. O Barão é executado pela equipe da CNB. Tenta bater retirada. Mas eles não vão conseguir. Já caiu agora o segundo. Pode cair o terceiro. A CNB foi praticamente devastada. Aí foi o CNB. Eles não precisavam ter feito isso, chefe. Você não tinha tanta visão. Olha o mapa. Muitas sentinelas da NTZ. A NTZ sabia disso. E mesmo com três dragões na montanha. Mesmo fazendo o Barão rápido. Você apanha. Você toma muito dano. Pois é. Não tinha necessidade. Neutralizaram o PBO ainda. O que rendeu muito olho. Olha esse dano. O dano que o Mikão falou. Como você falou. Foi só ele translocar e brincar. Ele juntamente com o Envy também. Que foi um grande eficiente. Foi um grande jogador a ser eficiente nessa jogada. Porque sem a iniciação que ele fez. Foi acima do Vavel. Poderia ter realmente uma grande diferença. O Envy estava bem posicionado. E a CNB sabia disso. Agora com o reset. A CNB faz o dragão infernal. Empatado. Entretanto a CNB tem esses quatro dragões. Que influenciam muito na batalha. Principalmente agora que eles conseguiram um dragão infernal. Então sim. Isso é somado. Essa força direta. Mas falando em força. Entrando mais uma vez. Ele consegue segurar. Ganha um pouco mais de espaço com seus rodas. Mas olha o dano voltando. A INTZ é implacável no contra-ataque. Começa com um poke. Até vir o ultimate da Yumi. Para travar todo mundo. E aí o Ezreal e o Ryze finalizarem. O Tai até pagou com a sua vida. Mas está ótimo para a INTZ. O Freire tenta bufar os minions para ganhar tempo. Mas essa torre está com os dias contados, chefe. Está aí então. Vai fazer a entrada agora o Freire. Meio impetuoso. Ele acaba conseguindo a eliminação. Tem uma logo na sequência. Uma equipe de INTZ. Ele vai cair. Vem para o Ace. Vem para o Ace. Vem para o Ace. Ace. INTZ. Que a SNB fez. E tem o Hyper Carry que é a Zaya. Que funciona muito bem. O Wayne vai ser pego. Todo mundo para cima dele. Agora ele ainda tem treino o zone. Ainda pode utilizar exatamente o que acontece. É uma cópia da última jogada. Todo mundo para cima dele. Para seguir. Se ele ainda continua. Acaba sendo eliminado. Entrada tardia agora do Tai. Pode ser complicado. Mesmo assim ainda tem bastante jogo para causar. Foi eliminado por ali. Agora o Vavel. A situação ainda continua para cima do PBO. Que também cai na sequência. Parecia bom para a CNB. Mas de novo. O contra-ataque é fulminante da INTZ. O Mikau não para. Tem lentidão. Mas agora sim. Desengage. O Aslan também não tinha vida. Quem domina agora o Barão é a INTZ. Coloca a visão. Teleporte do Aslan. Chegando ali. E o Redbest também fora de poção. Enquanto isso a INTZ pega um dragão infernal. Importantíssimo. A CNB inicia esse Barão. Portal dos ENG... Olha essa decisão. Estranha essa iniciação. Pois é. É complicado. Está com pouca vida. A CNB está com pouca vida. E começa o Barão. Pode ser o fim de jogo. Já caiu o primeiro. A sequência ainda é boa. A China encontra agora a parte de cima do mapa. Se ele fosse para cima poderia acabar com a CNB. Mas eles preferem o Barão. Já perderam essa chance do golpear. Enquanto isso a CNB tenta o milagre agora. Todo mundo para dentro do covil. E é garantido pela INTZ. É que já era. E se o Aslan ficar aí tomando essa lentidão ele pode ser eliminado. Experiência como time. Com esses jogadores que já enfrentaram muita coisa. Para agora dominar esse jogo. Voltar na hora certa. Tiveram paciência. Tomaram decisões ótimas na partida. E estão aí agora. Prestes a vencer. Enquanto isso o pressão do Silvio do Mikau. Todo mundo está acima dele. São quatro jogadores lá embaixo. Para garantir a neutralização. Porém. Eles perdem agora a parte da sua base. Caíne e Midor. Super Minos no topo. Super Minos chegando no topo. E Barão vivo. Pois é. Esse é o primeiro ponto. Como eu falei. O Super Minosinho chega. O Vavel completamente sozinho. Ainda conseguiu sair de pé. Praticamente um milagre. Para o Tini fazer sequência. Caíne e a eliminação. Ele ainda tem anjo de guardião. A pressão é toda para cima da CNB. Chegou o Feire. Mas está completamente só. Isolado. No meio da selva. Mesmo que o Tini ainda consegue sair de pé. Portal dos Reinos vem chegando. Mas o Vavel tem que tentar sair da CNB. Está totalmente splitada. Todo mundo dividido. Caio o Pebeol. O Freire ainda de pé. Mas o Tini na perseguição. Para tentar esse abate. Consegue tirar o anjo guardião. Vai tentar garantir o abate. É praticamente confirmado. Agora a sequência é boa. E está lá. Double Kill do Wave. E a LTZ vem para fechar o jogo. E a calma da LTZ se paga. A LTZ não precisa fazer o barão. Não precisa ruxar. Eles já estão na vantagem. Estão fortes. Conseguem os pick-ups. Conseguem as lutas. Olha o Tai quer mais. A pressão é boa. Todo mundo na perseguição ainda. E ainda o Ducu. Agora sendo o Focaneu. A gente da torre. Meu amigo. Evaporado. Assim como as torres do Nexus. O Nexus fica exposto. E com certa facilidade no fim de jogo. A LTZ garante a vitória. Obrigado por assistir. Se gostou. Deixa o like. E se inscreva no canal.